Você conhece William Steckley? Ele foi um clérico anglicano, também antiquarista, e foi o primeiro a fazer investigações arqueológicas nos monumentos megalíticos de Stonehenge, incluindo uma topografia detalhada. O seu contributo foi uma grande importância para a arqueologia, pois foi referido como o primeiro antropologista a fazer investigações nos monumentos de Stonehenge, e foi um dos pioneiros da arqueologia. E aí, você já tinha ouvido falar sobre ele? Se gostou desse tipo de vídeo, dá um like aí e segue a nossa página para continuarmos a trazer vídeos sobre esse tipo de assunto.